São como veias serpentes Os rios que trançam o coração do Brasil Levando a água da vida do fundo da terra Ao coração do Brasil Gente que entende que fala a língua das plantas dos bichos Gente que sabe o caminho das águas das terras do céu Velho mistério guardado no fundo das matas sem fim Tesouro perdido de nós Distante do bem e do mal Filho do Pantanal Lendas de raças Cidades perdidas nas selvas Do coração do Brasil Contam os índios de deuses que descem do espaço No coração do Brasil Redescobrindo as Américas quinhentos anos depois Lutar com unhas e dentes Pra termos direito a um depois A terra é tão verde e azul Os filhos dos filhos dos filhos dos nossos filhos verão A terra é tão verde e azul Os filhos dos filhos dos filhos dos nossos filhos verão Os filhos dos filhos dos filhos dos nossos filhos verão A terra é tão verde e azul